E aí galera, tudo bem? Gente, estou aqui com uma resenha para vocês rápida Vou falar pouco, o videozinho vai ser bem curto Porque é uma resenha de shampoo e condicionador Não sei se vocês estão lembrados do meu videozinho de comprinhas de fevereiro Eu falei sobre um shampoo, um kit que eu comprei em nós americanos Custou R$12,99 Que é esse aqui É o Vitae Novex Broto de Bambu Ele é indicado para crescimento, força e crescimento Ele vem com 300ml shampoo e 300ml condicionador Eu paguei nos dois R$12,99 Foi um kit, né? O condicionador é assim, com a tapinha para baixo A embalagem A gente ainda tem um problema nesse interruptor É incrível A embalagem dele remete a cantos de bambu É muito linda, gente, olha só Verdinho Eu adoro, verdinho com dourada, tapinha verdinha Esse formatozinho assim, cubístico Parece um cubinho assim Aliás, é engraçado Parece assim, é um negocinho assim compridinho Que lembra aquele embalagem que pega as baretas, lembra? Quando a gente era criança Não sei se muitas pessoas vão lembrar disso E o que eu achei desse shampoo? A primeira vez que eu utilizei esse shampoo Eu comprei sim, sem muita esperança Porque eu não conhecia os benefícios do bambu Era leica, não pesquisava muito Depois que eu passei a fazer vídeo É que eu passei a pesquisar mais sobre as coisas E também pesquisar mais sobre coisas que dão crescimento Porque eu também quero, né? Meu objetivo é esse Que o cabelo cresça Então assim, eu comprei meio sem esperança Depois eu gostei muito, muito, muito Só tava dando tempo nele Porque eu tava usando aquela linha de japorandi Da aroma do campo, né? Ainda vou voltar a comprar, com certeza Só que não dá pra ficar usando o mesmo shampoo sempre A gente enjoa Bom, tá aqui Broto de bambu, ele é sem sal Indicado para força e crescimento Cabelos tratados, nutridos e com brilho Ele faz parte de uma linha Que também tem aquela máscara de broto de bambu E tem um, é, um serum, né? Um serum pra passar nas pontas Um reparador de pontas O shampoo Eu já usei mais duas vezes aqui, dessa vez O shampoo, ele é assim, gente Ele é um Ele é um verdinho claro, perolado Tá? Muito cheiroso Aqui, ele é um verdinho claro assim Peroladinho Ele rende bem Rende pra caramba Faz bastante espuma E na hora que você tá passando Você já sente aquele perfume gostoso E parece que o cabelo tá ficando hidratado Logo assim que você passa E realmente fica O cabelo fica muito hidratado com esse shampoo, gente Eu achei, sim, que não ficasse por ser um shampoo de ervas Mas eu me enganei O condicionador Ele tem uma textura muito boa Eu fiquei impressionada com a textura desse condicionador Ele lembra algumas máscaras Dessas que não são muito grossas Mas também não caem no pote Sabe como é que é? Só cai se você virar Então, é tipo assim Ele lembra uma máscara Ele é um verdinho clarinho Muito cheiroso também E ele lembra aquelas máscaras Como eu falei pra vocês Nem aquelas duronas Nem aquelas molonas O que eu tô achando? Bom, o que eu achei Da primeira vez que eu utilizei Ele deu resultado de crescimento? Deu Deu resultado de crescimento No meu cabelo, sim Por isso que eu tô voltando com ele Além do brilho Esse aqui foi só shampoo e condicionador Que eu utilizei hoje Deu um brilho Deixou o cabelo bem soltinho Hoje não usei nenhuma máscara Nenhum tratamento Aí o cabelo tá assim, gente Com esse shampoo E condicionador apenas Mas nada Por isso que eu tô aqui Pra mostrar o resultado pra vocês Porque eu uso e mostro E pra vocês verem Que realmente dá Pra se tratar o cabelo em casa Com pouco dinheiro, entendeu? Você não precisa ter rio de dinheiro E a salão de cabeleireiro Você consegue, sim Tratar o seu cabelo Com pouco dinheiro aí Tá vendo? Produto bom Deu um brilho danado No meu cabelo Deixou ele muito soltinho Muito mesmo Que eu acho que eu admiro Muito em shampoo E condicionador Qualquer tipo de tratamento É deixar o cabelo solto Não deixar aquele aspecto pesado E meio oleoso Então Foi isso, gente Se vocês gostaram Clique em curtir E se inscrevam no meu canal Até o próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau